Seja no sul ou seja no norte, num pedacinho de terra ou terra de grande porte, em lavouras de algodão, laranja, grão, cana ou café, onde tudo dá com trabalho e fé. Abaixo de chuva, seca ou geada, manhãzinha, noite ou madrugada, lançando no suco a semente que vira alimento da gente. Para tudo, para todos. John Deere John Deere